Música Olá pessoal, estamos aqui na escola Monsenhor Manoel Vieira em Pato para fazer a cobertura, no segundo ano, numa feira, o Mercadilho, estou aqui com a professora Socorro Moreira para dar detalhes, como está funcionando essa feira professora? Este já é o nosso terceiro Mercadilho Sostenible, Sostenible Mercadilho é um nome espanhol porque partiu da disciplina de espanhol, então é um Mercadilho que envolve toda a comunidade escolar, famílias, alunos, coordenação e a gente faz arrecadação de roupas, sapatos que são reaproveitáveis, vendemos no preço bem acessível e toda essa renda vai destinada este ano à instituição Amigas de Viva Vida, da associação que cuida das mulheres do câncer de mama então assim, é uma maneira maravilhosa, uma prática metodológica de êxito que a gente vê os alunos trabalhando em equipe, melhorando como pessoas, observando a necessidade do outro e é uma riqueza para a nossa escola, este ano nós vamos ter trilíngue vamos durante a programação falar inglês, espanhol e nossa língua portuguesa então é algo assim, maravilhoso, que a gente tem um resultado metodológico maravilhoso o engajamento da escola, como a gente presencia mais um ano, professora casa cheia, o pessoal participando, a empolgação e também uma unidade dos professores imbuídos para o sucesso maior verdade, este ano realmente está sendo uma vez quero parabenizar a senhora mais uma vez pelo sucesso Obrigada Conversando com o professor de inglês aqui da Monsenhor Vieira, o Kelson Ferreira falando sobre esta feira, ou este ano, professor, incluindo o inglês, o espanhol e o português Exatamente, o Mercadil Sostenível este ano já tinha uma proposta interdisciplinar que era o ensino da disciplina Colabore 9, juntamente com o de língua espanhola aí a partir do ano, desde o ano passado, nós fizemos a introdução também da língua inglesa principalmente porque eu só passei a ser professor da disciplina Colabore 9 esse ano, quando ela foi implantada nas segundas séries do ensino médio e aí eu e Socorro tivemos essa ideia de fazer o projeto ainda mais interdisciplinar explorando também as habilidades em língua inglesa, além da língua espanhola e além do perfil que é desenvolvido na disciplina Colabore 9 que é a ideia do aluno ser empreendedor, dele ser o protagonista então a gente só fez agregar, além disso a gente trabalhou também com gêneros textuais da língua portuguesa como base, porque nós temos um projeto de que todas as disciplinas contribuem para a proficiência em língua portuguesa então o projeto é um projeto que engloba basicamente todas as disciplinas nesse projeto especificamente as outras, as disciplinas de exatas, elas também contribuíram porque elas têm um projeto que se chama PECS, que são as práticas experimentais e aí elas convergiram nos projetos para que a gente pudesse ter um projeto ainda um pouco mais abrangente conversando com o aluno do segundo ano do Monsenhor Vieira, Ilana Medeiros falar sobre essa festa hoje, esse mercadilho, qual é a sua avaliação? essa avaliação é um projeto beneficente e até gostei muito de participar, que foi uma das organizadoras que a gente conseguiu os patrocínios, foi uma reviravolta muito grande, mas hoje graças a Deus deu tudo certo conseguimos trazer o público muito grande para cá e eu espero que seja um sucesso esse evento já está no terceiro ano da edição, cada vez mais o pessoal parece que comprou a ideia dessa feira sim, a gente sempre vê, muita gente pede para a gente sempre fazer novamente muitas pessoas falam, foi ótimo, foi perfeito porque é uma coisa que a gente traz alegria ao público que a gente corra atrás para realizar novas e novas vezes esse projeto porque Luana, Emílio e Vitor não tem cara com certeza, a gente tem cara com certeza graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus Música 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 Música